Muita gente... A ação da TV Tribuna para divulgar a nova novela da Sete. Muita gente foi conferir as atrações e curtiram um final de tarde bem agradável num dos cartões postais da região. Uma tarde de sol, calor e muita música no Parque Roberto Mário Santini. Cenário ideal para divulgação da nova novela da Sete, Família é Tudo. Uma novela que vai abordar três temas, a família, o skate e a música. E nada melhor do que fazer um evento ao ar livre, um sol maravilhoso que veio nos prestigiar. E é um horário que traz uma abordagem leve, né? Ele traz o humor, ele traz a família. Então é uma novela que tem tudo para dar certo. O som ficou por conta do cantor Matt Gomes. O jovem de 21 anos tem como forte o pop rock. E tenha certeza, música não vai faltar na novela. Fiquei muito feliz com o convite. Pô, tem tudo a ver com a novela também. Já dei a panela da minha música aí, todo mundo pôde ouvir. E agora é ficar na expectativa para a novela. Música, esporte, tudo. A nova trama da Sete conta a história de cinco irmãos que são obrigados a superar as diferenças para cumprir uma difícil missão imposta no testamento da avó rica, que desapareceu após uma tempestade em alto mar. O desafio é ficar junto. No testamento, ela passou uma missão para a gente. A primeira é que os irmãos deixem suas casas e passem a morar juntos. Os cinco deverão trabalhar em conjunto nos próximos 12 meses. E se por acaso a gente resolver não aceitar a missão? Aí todo o patrimônio irá para o Rans. Viu? Além de diversas aventuras que a novela vai mostrar, a trama também terá um núcleo de skatistas. E para divulgar a modalidade, nada melhor do que atletas da nossa região, mostrando que sabem fazer de melhor. Aqui eu tenho um carinho muito grande por essa pista onde eu comecei a andar de skate. Como é saber que você incentiva outras pessoas? Como que fica a emoção? Ah, eu fico feliz demais de saber que eu inspiro alguém. E, mano, até as pessoas mais novas estão me inspirando. Até a lua mesmo, hoje em dia. Mano, é uma motivação para continuar aí andando. Muitas crianças vão começar a andar a partir dessa novela. E vendo que é possível, né? Meninas andando. É bom para as pessoas verem que o esporte está a todo vapor. É o estilo de vida mais saudável que tem. E as pessoas têm que ver o nosso esporte crescer cada vez mais. Eu vim de São Paulo e o evento está bem legal aqui em Santos. É bem interativo, tem bastante coisa para fazer. Eu estou gostando. Quem passou pelo emissário submarino também pode fazer parte de uma ação. Doando um pacote de leite em pó. E tudo o que foi arrecadado foi encaminhado para o Fundo de Solidariedade aqui de Santos.